Enquanto atravessava a faixa de pedestre na avenida Beira Rio, o acidente foi registrado próximo ao viaduto da avenida Tito Silva. O carro parou, aí quando minha cunhada viu que o carro parou, aí ela pegou, foi atravessando a moça, vinha desse lado aqui, esquerda, aí pegou e não parou. Aí bateu na minha cunhada. A que foi atropelada, está com dor no tórax, por isso ela vai precisar de passar por uma avaliação médica, melhor, né? Confira em instantes. A audiência discute ações para combater...